Gabriel, você pode falar pra gente 5 filmes, vamos fazer um top 5 aqui, de 5 comédias românticas água com açúcar. Você pode indicar pra gente? Comédia romântica? Pode ser só filmes que falem de amor? Pode ser, estamos aí. Mas antes de falar os 5 que falam de amor, tem uma comédia romântica, é que eu sou muito ruim de comédia romântica, por isso que eu falei dos filmes de amor. Porque eu gostava muito de uma comédia romântica, mas que hoje em dia eu já não gosto mais tanto, que era o Amor é Cego. Ah, entendo. É, eu perdi a minha, meu gosto por esse filme. É que quando a gente é mais novo, a gente gosta das nossas paradas, aí que vai passando o tempo. É, porque gostava disso. Por que? É, eu prefiro falar de filmes de amor, que falam sobre amor, que eu gosto de umas coisas meio barra pesada também. Por exemplo, um filme que eu amo é o Titanic, que é um filme sobre amor, mas que termina numa... Forma, é. Uma forma meio trágica. Não termina, né? Não termina, é o amor. Eu morri. 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 Obrigado. Obrigado. Mas eu amo, acho lindo aquela relação deles dois. É um filme que eu realmente gosto muito. Eu gosto muito do Don Juan, com o Johnny Depp. Acho que o Johnny Depp tá muito bem. Tem o... Que faz o mais velho, que eu não vou lembrar o nome agora. Depois a gente coloca aqui lá. Sim, eu coloquei. E... Eu amo esse filme de paixão. Essa jovem mulher, Dana Aner, deve ser muito especial. Eu gostaria muito de ouvir sobre ela. Você nunca conhece uma mulher que te inspirou a amarrar? Até que todos os seus sentidos se sentem com ela, você a enlouca, você a testa. Você vê os seus filhos não morridos nos seus olhos. E sabe que o seu coração, ao final, se encontrou em casa. Tem um filme que é um musical, mas que fala sobre amor também, que é o La La Land. Que eu sempre choro no final. Eu acho lindo esse filme. É muito lindo. E acho que os dois entram numa sintonia muito bonita, muito de verdade. Eles são atores incríveis. É um filme que é um filme que é um filme que é um filme sobre dois homens que se amam e que é lindo também. É um filme que é um filme que é um filme que é um filme de dois homens que se pegam. É o dos dois cowboys que vão pro monte e ficam... Mas não tem nada a ver com isso. É muito mais. É um filme sobre amor e é um filme, é lindo, é muito sensível esse filme, é muito artístico. E o quinto filme... A gente até tinha pensado aqui, fugiu aqui, mas tinha pensado num bom. Ah, é um Divã pra dois. Hum, legal. Com o Tommy Lee Jones e a... Hoje tá brabo de lembrar os nomes. Aquela três maravilhosa. Incrível. Uma famosa. Bota ali depois de novo. E... Não, eu não lembro não. Alguém lembra? Dá cola aí. Dá cola aí, dá cola aí. Esquisa aí. Divã pra dois. É de quatro... Muito feio, não falo o nome dela. Essa é muito feio, é porque ela é muito famosa. Mary's Trip. Mary's Trip. Pois é, era muito feio. Vamos lá. Não, não, tem que cortar, tem que cortar. Mary's Trip. Mary's Trip, vamos falar três vezes. Ok, eu vou voltar aqui que tem uma marca. É... É... É o filme mesmo? Eu tinha pensado no filme, eu esqueci de um branco. É... Ah, um Divã pra dois. Ah, com Mary's Trip? Com Mary's Trip e o Tommy Jones. É muito bom esse filme, cara. Muito bom. É... Não é impossível. E não é muito tarde. Você quer ir para o Counseling Intensive Couples? Em Maine. A planeja vai amanhã. Eu vou estar nisso. Eu espero que você esteja feliz. Então, é isso. Cinco filmes. Cinco filmes já maravilhosos. Aí, ó gente, confere aí o Top 5 do Gabriel Contente. Tchau. E aí. Tchau.